Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim ensinar a fazer essa maquiagem aqui. Então, depois eu também vou dizer a pele, por causa que eu não fiz a pele ainda, porque eu uso marrom, então tem perigo de cair. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, você vai pegar um pincel de esfumar. Eu peguei esse aqui. Você pode usar qualquer pincel, eu peguei um pincel de esfumar. Aí, na paleta da Ruby Rose, tem esse marrom aqui, que é o marrom que eu vou usar. Ele é essa cor. Não precisa ser dessa paleta, você pega um tom parecido. Desculpa, só olhar pra cá, porque aqui tem um espelho. Então, daí você vai passar em toda a pálpebra e tentar ir puxando o gatinho. Depois você pega uma fita microporosa, eu já cortei um pedaço, né, que eu usei. Você bota assim. E agora você vai puxar o gatinho também. Reforçar aquele gatinho que você fez mais retinho. Assim. Esse aqui tá mais puxado, então. Agora ficou bom. Então. Aí agora, eu vou pegar essa sombra da Capricho Cores, que é do Boticário. Ela é meio que uma sombra iluminadora. Vou pegar um pouquinho ela do dedo, assim. Daí eu vou botar aqui no cantinho lacrimal. E vou espalhar com esse outro pincel aqui. Pronto. Não sei se pegou muito bem. Acho que não. Não pegou. Vou pegar mais. Meio um pouco aqui, mas depois a gente limpa, então não tem problema. Então. Aí agora, você vai pegar um delineador. Eu peguei esse aqui, um lápis. Um lápis. Eu apontei pra deixar fininho. Porque eu não quero um delineado muito grosso. Mas é isso que eu fico ao seu critério. Daí você vai segurar aqui e vai fazer um delineado. Reto. Depois, você vai ajeitando as imperfeições. Pronto. Eu vou botar assim nesse brilho, porque tá muito sem brilho. Pronto. E eu vou espalhar, né? Pronto. Agora. Você vai passar o rio. Eu peguei esse rímel aqui da Avon. Porque ele é mais fraquinho assim. Eu tô em casa mesmo. Só vim gravar pra vocês a maquiagem. E daí eu vou... Ele é bom. Olha aqui seu pato. Ah, outra coisa que eu não esqueci. Eu também passo o delineador na linha d'água. Porque ele dá um... Toque a mais. Agora eu vou passar o rio mesmo. Tanto nos cílios inferiores, quanto nos cílios superiores. Pronto. Então, agora eu vou pegar um lencinho pra limpar. E depois eu volto a gravar pra vocês. Gente, eu peguei um lencinho umedecinho. Um lencinho removedor da Neutrodina. E eu vou lembrar. É... Eu acho que é Neutrodina. Sei lá. E eu vou limpar todas as imperfeições. Inclusive aquela par que pegou aqui no meu nariz. O marrom. Pronto. E ficou assim, né? Ah, e agora você vai fazer a... Pele, né? Eu não vou usar base. Porque a base é assim... Não vou usar base nem corretivo. Vou usar só o pó. Mas isso você usa se você quiser. Isso fica ao seu critério. Você pode sim usar uma base. Pode sim usar um corretivo. Mas eu vou usar só o pó. Blush. Tá feito. O blush é... O pó é da Natura Faces. E o blush é da Make B. Meu Deus. Eu ia pegar um blush pra passar o blush. Peguei esse pincel aqui. Da Kindles Berenice. Ui! Não sei qual o número dele. E agora eu vou passar esse góis aqui da Capricho. Cores. É um bem labial. Hum. Vou picar aqui. Super poderosa a maquiagem. Mas em várias ocasiões. Eu adorei ela. Ops. Ela fica linda. Ó. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.